É, meu bagulho é foda, dinheiro é foda, né? Muda a pessoa, mexe com a mente Tem vários que se vende por droga, cachaça E eu sigo tranquilo, tá ligado? Sem falsidade Dinheiro é foda, mexe com as mentes fracas Tem vários que perdem amizade a todo instante Tem vários rock desse na minha quebrada Que agora quer ser amigo Ai, eu quero bem longe Lembra de quando eu andava pé e duro De vez em quando eu dava multa no vozão E tu que sempre tinha dinheiro no bolso Passava na minha frente e nem apertava minha mão Conforme o tempo girou esse louco mundo Agora o menorzinho não anda mais sujo Joguei na cara daqueles falsos amigos Que não colava na vaca quando o bolso tava fundo Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão É o WG Splat Funk, tá bom? WG Splat Funk, copia não DJ RD, vai se acostumando Dinheiro é foda, mexe com os mente fraca Tem vários que perdem amizade a todo instante Tem vários lá que descem na minha quebrada Que agora quer ser amigo Ai, eu quero bem longe Tempo de quando eu andava a pé e duro De vez em quando eu dava multa no buzão E tu que sempre tinha dinheiro no bolso Passava na minha frente e nem apertava minha mão Conforme o tempo girou esse louco mundo Agora o menorzinho não anda mais sujo Joguei na cara daqueles só seus amigos Que não pulava na banca quando o bolso tava fundo Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão WG Splod Funk lançou, fudeu WG Splod Funk, copia não É o WG Splod Funk DJ RD, vai se acostumando